Olá, eu sou o Henrique e aqui você já sabe, é o canal Tênis 1 Minuto. E hoje é sexta-feira, tênis? O dia em que eu gravo um vídeo analisando um tênis para jogar tênis. E só quem assiste são as minhas sobrinhas, mas por pena mesmo. E nesse capítulo vamos analisar o Asics Gel Backhand. Há pouco tempo eu testei aqui no canal o Asics Gel Game 8, um bom tênis para jogar tênis e consegui uma ótima avaliação. E aí eu descobri o Asics Gel Backhand, um tênis fabricado no Brasil na mesma faixa de preço do Game 8 e que eu achei que fosse do mesmo nível. Que tristeza, viu? O Gel Backhand teve um desempenho bem inferior aos demais tênis para jogar tênis da Asics que eu já testei. Mas podemos falar algumas coisas boas a respeito dele. O bicho é ruim mesmo. E as notas foram as piores que eu já dei aqui no canal. 6 em ajuste, 6 em conforto e 6,5 em experiência de jogo. Já só dei uma nota 7 em estilo e custando 380 reais, ganhou nota 6 em valor percebido. E ponderando pela minha avançada metodologia científica, chegamos a uma nota pífia de 6,3 para o Asics Gel Backhand. O nome desse grupo é Miami Sound Machine e há 35 anos lançou a rainha da música latina, Gloria Estefani. O nome desse grupo é Miami Sound Machine e há 35 anos lançou a rainha da música latina, Gloria Estefani. O chamo de